Olha só galera, o que foi que eu fiz dessa vez, viu? Vocês lembram do último vídeo que eu fiz? Quem acompanhou o último vídeo aí viu que eu fiz uma serra de bancada com um motor de liquide. Isso aí todo mundo faz, né? Só que dessa vez eu fiz um negócio diferenciado. Eu fiz uma serra, tá? Com um motor de secador de cabelo. Olha pra isso. Que bonito. Ó. Secador de cabelo, olha pra isso. Bom, bora deixar de conversa. Bora ver se o secador de cabelo é mais forte que o motor de ventilador, né? Se isso aqui faz alguma coisa. Bora ver se isso funciona. Bora pro teste. Confesso pra vocês que eu não testei isso aqui ainda. Já montei. Eu falei não. Vou testar isso aqui no vídeo. Juntamente com a galera. Bora lá testar essa bagaça aqui que a gente vai ver se esse negócio funciona ou não. Ou se isso aqui vai dar zebra. É se eu quero saber se essa engenhoca aqui, né? Olha pessoal. Lembrando. Isso aqui é um alumínio, tá pessoal? É o seguinte. Pra gente não tomar choque, eu isolei o motor aqui do alumínio, tá? Esse motor aqui ele tá isolado. Pra gente... É... A gente não. A gente não. O meio já tá feito. Pra você fazer isso aqui, essa adaptação aqui no motor. Se você olhar no último vídeo que eu postei, eu vou deixar o link aqui na descrição. Olha. O brilho... O... O flash tá batendo aí, ó. Olha como tá brilhando. É... Chega a... A luz do... A lâmpada tá refletindo aí. Brilhando. Tá vendo? O adaptador aqui... Vou deixar o link do vídeo aí na descrição de como fazer esse adaptador aqui pra pegar em qualquer motor, tá pessoal? O adaptador que eu fiz, ele vai pegar em qualquer motor. Qualquer motor mesmo. Qualquer motor. Não tem essa não. Aqui. Pega em motor pequeno, motor grande, tanto faz. O motor grande, você lixa ele e diminui. O pequeno, você... Você aperta aqui com o parafuso aqui que tem uma regulagem. Vou mostrar pra vocês aqui de perto. Vou mostrar pra vocês de perto aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Acho que eu vou mudar pra câmera traseira aqui pra gente... É... Pra ficar melhor. Bora cortar as coisas aqui. Tô com umas coisas ali pra cortar e vou mostrar pra vocês agora. Bora lá. Bora cortar esse negócio aqui. Vou meter o dedo aqui pra cortar aqui. Olha só, galera. Se liga. É... Vai fazer muito barulho agora, viu? Eu vou testar. É... Se você tiver com fone de ouvido, eu aconselho você tirar, né? Porque eu não testei cortando nada ainda. Já coloquei o disco. É... Mas eu já liguei e vi que faz muito barulho. Então, se você tiver com fone de ouvido, diminui um pouco aí do fone de ouvido pra não estourar o seu tipo, ó. Tá bom? Ou se você tiver com o celular muito alto, diminui o volume aí do celular, porque vai estourar o óbvio aí, viu? Se liga só. Eu quero ver se corta. É... Tô falando a verdade mesmo. Ainda não testei. Isso aqui faz muito barulho. É... Muito barulhento. O barulho é assim... Fora do comum, né? Mas bora lá. Bora ligar. Acompanha aí pra você ver. Eu vou testar logo em lápis, né? Claro. Calma aí que tem outras coisas aqui pra gente testar. A gente vai testar com outras coisas. Mas bora ver aqui com o lápis. Olha, pessoal. Só... Só dois minutinhos, ó, que eu deixei, ó. Eu notei que a câmera não tava pegando muito, não. É... Você está vendo que eu tô gravando aqui ajoelhado. Olha o que você faz comigo, velho. Pelo amor de Deus. Eu tava vendo que a câmera não tava pegando muito, não. Então eu desliguei. Esse disco não é um disco de madeira, tá? Mas cortou o lápis com muita facilidade. É... Tá vendo? Cortou o lápis com muita facilidade. É... Vou ver se eu encostar aqui de novo aqui pra você ver como ele cortou o lápis bem rapidinho. Ó. Olha só. Vou colocar aqui na frente. Olha aí de novo. Tá vendo os dois cortes? Aqui não é um disco de madeira, pessoal. Olha. Eu vou testar outras coisas agora. Espera aí. De início a gente já viu que é bem mais potente que aquele motor de ventilador. Não sei como. Eu queria entender como um motor de secador de cabelo tem, sei lá, o dobro, triplo de potência de um motor de ventilador. Eu vou dar uma estudada sobre isso depois. Mas bora focar nisso aqui agora. Vou testar agora um tubo PVC. Olha, velho. Esse tubo aqui, esse... Isso aqui não é um disco de madeira. Tô com um cabo de vassoura aqui. Mas eu não vou testar no cabo de vassoura não. Porque aqui não é disco de madeira, velho. Então eu não vou testar não. Vou testar no tubo PVC. Se a gente tivesse um disco de madeira aqui, teria lógica. A gente... É... Né? A gente testar no cabo de vassoura. É que corta, corta. Mas a gente... Cada coisa é... Né? Cada disco é pra cortar um material, né? Assim como a furadeira. Cada broca é pra um material. Então bora testar o tubo aqui. Bora ver se a gente consegue pegar aqui direitinho. A câmera. Eu vou tentar sair da frente aqui pra pegar um ângulo bacana. É... Bora, bora. Olha aí, ó. Olha. Sentiu a pressão, pessoal? Olha o tubo. Deixa eu pegar um pedaço do tubo que caiu aqui. Caiu terra até umas horas desse tubo. Confesso pra vocês que eu nem sabia que tinha terra aqui nesse tubo. Misericórdia. É... Olha pra isso. Cortou perfeitinho. Tá vendo? Ó. Cortou. Bora testar no alumínio. Agora bora testar nesse tubo de alumínio. Pra ver se funciona. Bora lá. Bora testar no tubo de alumínio. Rapaz, eu tô ajoelhado aqui. É isso mesmo, galera. É porque é o seguinte. Eu vou explicar pra vocês que eu tô ajoelhado aqui. A mesa que eu tô de... De gravação. Que eu gravo. É na sala. Porém. Tem dia que a minha filha. Pequena. Não tá fácil. E aí o barulho, né. Então eu não consigo gravar lá. Às vezes eu tenho que me virar aqui no quarto mesmo, tá. Aqui no quarto. E... É isso mesmo, né, velho. Bora depois eu vou ter que limpar essa bagunça toda aqui. Senão a mulher me bate. Né. Bora lá. Bora testar aqui o... O tubo... Eu tô brincando, viu, galera. É... Bora testar no tubo de alumínio. Será que se corta alumínio, galera? Rapaz. Bora lá. Bora ver se... Ó o botãozinho, ó. Ó. Bora ver. Se corta alumínio. Ó o alumínio. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês, tá. Bora lá. Bora se cortar alumínio. Ó. 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 eu gosto de um alumínio que é uma beleza galera olha para isso eu tô com o alumínio aqui eu nem sabia agora que eu tô olhando eu tô com o alumínio aqui se é um alumínio de três parede velho ele já cortou eu tenho um tô com três alumínio aqui dentro do outro é três tubos dentro do outro eu não sabia não achei que era um só eu esqueci eu coloquei três tubos dentro desse eu vou testar para tratar desse lado os três tubos eu vou cortar o lado que tem só um tubo de alumínio para ver bora lá de novo perfurou aqui perfurou dois chegou em dois aqui ó chegou em dois já iria atravessar bora testar de novo aqui em um só bora ver ver se eu consigo pegar um ângulo aí para vocês verem que esse ângulo aí que eu tava gravando tava ruim para vocês verem bora lá tá vendo pessoal até furou aí tá vendo esse disco aqui e esse disco aqui é um disco que é um disco de velho né é um disco cego já né então não tá cortando aí muita coisa né não tá trabalhando muito esse disco aqui é um disco velho mas resumindo esse valeu a pena demais eu gostei muito valeu a pena de mais velho gostei demais né comparado aquele projeto de ontem e foi uma decepção mas esse aqui velho valeu muito a pena então galera tá aprovado aí o motor de de secador de cabelo tá aprovado aí para você fazer aí suas invenções para furar sei lá fazer furadeira fazer lixadeira dá para tudo deu para ver que isso aqui é muito potente é um motor muito passante agora o motor de ventilador descarta velho é um motor bem fraquinho que não vale a pena o motor de liquia potente também o motor de liquia muito potente e esse aqui confesso que me surpreendeu fiquei surpreso fiquei surpreso com a qualidade desse motor bom galera então é isso se gostou do vídeo deixa seu likezão se inscreve no canal até o próximo vídeo fui tamo junto